Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje o assunto nosso é Toy Story e a grande evolução tecnológica que esse filme representou, né? Não só esse novo agora, mas eu tô falando daquele primeiro lá de 1995, né? Você já assistiu o 4? O 4 foi lançado dia 21 de junho nos cinemas, né? E já arrecadou aí mais de 930 milhões de dólares, né? Então, com certeza, é um grande sucesso da Disney novamente com a Pixar aí. Eu tenho certeza que muitos de vocês assistiram o primeiro filme, o primeiro Toy Story, né? Lançado lá em 1995, né? Que foi aclamado como o primeiro filme totalmente computadorizado, né? Animação 100% computadorizada num filme inteiro. E claro, como é que se imaginar, a tecnologia da década de 90 é muito distante do que temos hoje, né? Então, vocês já pararam pra pensar como que ele foi feito? Como que conseguiram fazer aquilo naquela época? Por isso, começaram a surgir diversas comparações entre os filmes aí, várias imagens comparando a qualidade gráfica, né? Imagens do filme. Mas antes de começar, claro, né? Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, é facinho, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e depois clicar no sininho pra ativar as notificações, beleza? Então, vamos começar pelo Toy Story de 1995, né? Olha, dá uma olhada aí no trailer dele. Agora compare com Toy Story 4, né? Lançado em 2019. Vejam, por exemplo, nesse trecho do novo trailer, os detalhes dos fiapos de pano do braço do Woody. Os detalhes do plástico arranhado do Buzz Lightyear. E também os detalhes dos fiapos de chapéu da Jessie. E o seu cabelo também. Veja a absurda evolução da Betty, agora sim realmente parecendo uma boneca de porcelana. Seres humanos também melhoraram demais. Olha a diferença desse Andy. Os cenários estão absurdamente mais detalhistas. Reparem nas folhas e nas árvores. Mas como isso realmente aconteceu, né? Vocês já pararam pra pensar nas tecnologias que tiveram que ser criadas? Como foi difícil fazer aquele primeiro Toy Story em 1995? E agora, o que é utilizado hoje, né? A grande evolução tecnológica que se teve pra chegar em 2019 e ter uma diferença tão absurda, assim, nos filmes e efeitos especiais? Tudo começou na Lucasfilm. Essa mesmo do Star Wars, naquele primeirão. Existia uma divisão dentro da Lucasfilm que se chamava ILM, né? Industrial Light and Magic. Que fez efeitos especiais utilizados em filmes da década de 80. Por exemplo, Star Trek II, de 1984. E Unchark Holmes, de 1985. Em 1986, uma parte da ILM, né? A parte que tava desenvolvendo a questão de animação gráfica, né? Existia o pessoal mais focado em efeitos especiais e o pessoal mais focado em animação, desenho computadorizado. E essa parte foi comprada por Steve Jobs. Isso mesmo, o cara da Apple, Steve Jobs. A partir de então, essa nova empresa ganhou o nome de Pixar, né? Que é a Pixar que a gente conhece hoje em dia. E começou a lançar, então, pequenas curtas-metragens comerciais, fazendo alguns efeitos, algumas animações ali pra divulgar o trabalho. Sempre baseado 100% em computação gráfica. Em 1988, ela lançou um curta-metragem chamado Teen Toy. Que ganhou o Oscar de melhor animação de curta-metragem. Tanto os efeitos especiais lá de 1984, 1985, quanto Teen Toy, foi utilizado um software chamado Renderman, né? Esse software, ele cria animações em 3D, efeitos de iluminação, renderização, textura, iluminação. Ele foi criado lá dentro da ELM, mas quando virou Pixar, eles que levaram esse software pra eles, né? Então, eles continuaram utilizando Renderman. Mas ele é um software que era vendido, então a própria ELM continuou usando ele. Isso chamou a atenção da Disney, que se interessou por essa nova tecnologia. E algumas parcerias começaram a ser feitas. Por exemplo, em A Bela e a Fera, né? De 1991, apesar de ser uma animação desenhada na mão tradicional, na cena da dança do salão, existe parques feitas por animação gráfica no Renderman, né? No software que a Pixar tinha lançado. O lado restante da ELM continuou trabalhando com efeitos especiais. Por exemplo, em Exterminador do Futuro 2, de 1991. Aquele Android T-1000, né? Que é feito, parece que é feito de mercúrio, né? De metal. Aquele efeito especial foi feito pela ELM usando também o Renderman, né? Que era da Pixar, mas eles usaram também pra poder fazer aquele tipo de efeito especial. E também por volta de 1991, dentro da Disney, se iniciou a ideia de produzir um filme 100% de animação computadorizada, aproveitando a experiência e as parcerias com a Pixar, né? E por volta de 1993, a gente tem aí o roteiro, os primeiros desenhos à mão, o esboço, do jeito que a gente conhece hoje os personagens e a história. Depois da parte criativa, foram criados alguns modelos de bonecos feitos em argila e depois escaneados pro computador em um modelo tridimensional. Nesse ponto, o grande desafio que revolucionou o cinema digital começou. Cada modelo tinha que ser animado seguindo os diálogos já gravados e os rascunhos de papel pra cada cena. O Woody foi o mais complexo, pois exigia 623 controles de movimento, incluindo 212 somente para o rosto e 58 pra boca. Em uma animação desse tipo, cada frame tem que ser desenhado e animado manualmente. Agora imagina que cada segundo do filme tinha 24 frames. Como Toy Story teve a duração de 77 minutos, um total de 114.240 frames foram criados um a um. Após essa fase, foi adicionado sombras, iluminação, detalhe de cenário, pequenas correções e tudo mais. E inicia então a renderização final, que é o jeito que foi vendido. Toy Story foi renderizado no formato 1536 por 922 pixels. Cara, isso é maior do que o formato HD. A gente tá falando de um filme que foi renderizado há 24 anos atrás. Compare o tamanho padrão de HD, que é aquele 720p, que na verdade é 2820 por 720 pixels, e também o formato Full HD ou 1080p, que é 1920 por 1080. Apesar de ser um filme digital, Toy Story foi lançado pra cinema no formato de filme 35mm analógico, devido às tecnologias empregadas nos cinemas da época. Ele também foi vendido em formato VHS e Laser Disc. Isso mesmo, esse discão aí é analógico, mas essa é a história pra outro vídeo. Para o filme se tornar realidade, foram utilizados 117 computadores da Sun Microsystems montados como Render Farm. 87 eram computadores Spark Station 20, com dois processadores HyperSpark de 100 MHz cada. E 30 computadores Spark Station 20, com quatro processadores HyperSpark de 100 MHz. Basicamente um quad-core rudimentar aí há 24 anos atrás. Pra gerenciar os trabalhos, um servidor Spark Server 1000E, com oito processadores, foi utilizado. Cada computador tinha algo em torno de 192 a 384 MB de memória RAM. Nossa, isso aí é muito pouco comparando hoje em dia, né? E HDs aí de 3 a 5 GB. Cara, 3 a 5 GB por computador. Tipo, hoje qualquer celular é 16, 32 e 128 GB de memória. Esses computadores ficaram rodando 24 horas por dia. Pra você ter uma noção, uma semana ligado direto a esses computadores, eles conseguiam renderizar de 3 a 5 minutos do filme. Durante uma semana. Dependendo da complexidade, cada frame levava entre 45 minutos e 30 horas pra renderizar. Lembra? Era 114 mil frames. Então, quanto mais complexo, mais ele demorava. Estima-se aí, lógico, é uma informação que não é tão fácil de achar, mas a estimativa é que demorou 46 dias pra renderizar o filme 100% e entregar ele do jeito que a gente conhece. Em 1995, os computadores aí não eram exatamente velozes, né? Um típico Pentium MMX, Pentium 1 ou 486, possuía entre 7 e 23 megaflops de capacidade de processamento. Flops é uma forma de medir a capacidade do computador, né? Então, quando você fala 7 megaflops, você tá falando que aquele processador, aquele computador consegue realizar 7 milhões de operações de ponto flutuante por segundo. Então, pensa aí, um computador de 1995, típico aí, caseiro, conseguia fazer entre 7 e 23 milhões de operações de ponto flutuante por segundo. Para comparar, o renderform utilizado pela Pixel em 1995 tinha 8 mil megaflops, ou seja, 8 gigaflops, algo em torno de 350 vezes mais potente que um computador caseiro. E mesmo assim, demorou aproximadamente 46 dias pra renderizar o filme. Para ter uma comparação, a primeira geração de processador Intel i7 de 2008 possuía um poder de 26 gigaflops, ou seja, 3 vezes mais potente que os 117 computadores que a Pixel utilizou em 1995. Um iPhone 7 lançado em 2016 alcança 300 gigaflops, 11 vezes mais potente do que a primeira geração de i7 da Intel. Mas nem se compara ao PlayStation 4 de 2013, que chega a 1.800 gigaflops, ou seja, aproximadamente um 6 iPhone 7. Chegando mais perto dos dias atuais, temos uma GeForce GTX 1080 Ti com 11 teraflops, ou seja, 6 PlayStation 4. E pra fechar a lista com chave de ouro, o supercomputador Tian 2 da China com seus 33,8 petaflops, ou seja, 3 mil vezes mais poderoso que uma GeForce GTX 1080 Ti. Claro, é difícil comparar tecnologias, né? Comparar um supercomputador com uma placa de vídeo, com um videogame, com um celular, mas é pra vocês terem uma noção da dimensão da evolução ao longo dos anos, beleza? Aí você pensa, né? Putz, então com essa grande capacidade, esse poder de processamento absurdo que tem hoje, deve ser muito rápido fazer um filme que demorar 46 dias pra renderizar, que nada, deve ser. Clicou, tá pronto, né? Vocês imaginam, né? Que nada, vocês estão muito enganados. Na verdade, hoje, parece que tá demorando mais do que antigamente, por incrível que pareça. Para comparar, Big Hero 6 de 2014, teve 199 milhões de horas de processamento, né? Tempo de processador, que a gente chama. Por quê? Foram 55 mil núcleos de processador utilizados no render farm deles. Foi informado que o máximo que eles atingiram em um dia foi 1,1 milhão de horas trabalhadas, né? Assim, CPU, né? Hora de processamentos trabalhados. Então, não é difícil de imaginar que aí demorou 6 meses pra fazer Big Hero 6 no computador, assim, o processamento dele, né? Demorou 6 meses. Foi divulgado que, com todo esse poder de processamento, o filme Enrolados, de 2010, demoraria 10 dias pra ser processado. Isso ocorre porque, quando a gente evolui a tecnologia, a gente acaba evoluindo o quanto que a gente exige dela, né? Então, imagina assim, você teve ali seu iPhone 3 ou um primeiro Android lá. Quando você comprou ele, você achava que ele era muito bom, rápido, tranquilo. Com o passar do ano, com cada aplicativo que você vai instalando, você vai percebendo que ele vai ficando mais pesado. Windows mesmo. Windows XP, por exemplo, quando você tinha, nossa, é muito bom. Se você tem um computador que tem um Windows XP e tenta instalar o Windows 10 nele, o que acontece? Fica muito lento. Se duvidar, nem funciona. E é isso que acontece. A tecnologia evolui, a capacidade da tecnologia evolui, só que a gente exige mais dela. Imagina um filme sendo renderizado em 4K, por exemplo, em 3D, que você tem que renderizar como se fosse duas câmeras, né? E quantidade de itens. Por exemplo, em Monstro Universidade, sabe o Sully, aquele monstrão lá peludo? Ele tem 5,5 milhões de pelos no corpo dele. E pra cada pelo, existe um cálculo do computador pra prever como ele se movimenta quando o corpo se movimenta. Imagina o computador ter que fazer isso a todo o tempo do filme calculando os pelos só dele, tirando os pelos dos outros bichos, né? E Toy Story 4 mesmo, algumas cenas, principalmente aquela do antiquário, existem mais de 10 mil itens em cena. Então a iluminação tem que ser calculada pra tudo isso. É por isso que quando você olha Toy Story de 1995, você vê que as cenas são bem simples, o cenário é bem simples. Nem tem tanto pessoas, né? Então não tem muito pelo, né? É bem chapado o visual, não tem muita coisa, né? É a limitação da época. Quanto ao Renderman, né? Você pensa, ah, um software lá da década de 80, 90, deve ter ficado no passado, hoje a gente deve ter software muito mais poderoso, muito mais avançado. Que nada, cara. Renderman, ele foi sendo, lógico, lançado várias atualizações dele e é utilizado até hoje nos grandes blockbusters do cinema. Por exemplo, Aladdin Novo 2019, utiliza ele. Vingadores Ultimato, também. Shazam, Toy Story 4, O Novo Rei Leão, também de 2019, Aquaman, Os Incríveis 2, Blade Runner 2049, Thor Ragnarok, e muitos outros. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que tem a lista dos filmes que utilizam o Renderman ainda, né? Que é um software da Pixar ainda. Mas nem sempre é a Pixar que faz esses efeitos. A ILM, isso mesmo, aquela ILM lá de 1984, ela existe ainda e é ela que fez efeitos de Capitã Marvel, Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, Aladdin. Então, eles ainda estão no mercado, ainda fazem efeitos utilizando tanto o Renderman quanto aí outros softwares complementares, né? Então, bem interessante, né, gente? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um formato meio documentário, primeira vez que eu tô fazendo um negócio desse tipo. Não tão supérfluo, né? A ideia era ser um pouco mais técnico mesmo, né? Porque a gente vai no cinema, vê o efeito especial lá, vê legalzinho e tudo mais, mas a gente não imagina, assim, o que foi utilizado, né? Como que foi feito na década de 80 e 90, como que é hoje. Então, a ideia era trazer mais curiosidade mesmo. Se você gostou do vídeo também, clica no joinha e obrigado pela atenção e até a próxima.